A agropecuária baiana está otimista. Foi lançado em Salvador o plano agrícola e pecuário da Bahia para a safra 2010-2011. Com recursos do Estado e da União, vão ser disponibilizados 4 bilhões e 200 mil reais. Somente a agricultura familiar vai ficar com um bilhão de reais. Esse pacote de um bilhão que vai ser investido na agricultura familiar foi de uma grande importância para a gente. A gente que vive do campo, vive da lavoura, vive no dia a dia da labuta, da lida, na agricultura. A gente viu assim com muita expectativa, com boa expectativa. Como estratégia de reforço para o pequeno agricultor, o Estado também entregou equipamentos para irrigação, 40 motos, 33 carros e 6 tratores. Na Bahia, mais de 600 mil famílias vivem da agricultura familiar. Esse ano, a safra 2010-2011 está sendo lançada com um valor recorde, um volume de recursos disponibilizados pelos agentes financeiros recorde para a Bahia. Isso é importante porque também estamos tendo esse ano um recorde de safra, 16,5% a mais do que o ano passado. Esse ano a safra está fechando em número de 6,5 milhões de toneladas de grãos, comparados com 5,6 milhões do ano passado. É um crescimento significativo de 16,5% que demonstra a importância que é dada pelo governo do Estado a um setor tão importante como a agropecuária do Estado. A agropecuária baiana é responsável por 24% do PIB e 30% dos empregos, fatores que indicam a vocação do Estado para o agronegócio. Estamos atendendo de A a Z da agricultura familiar ao agronegócio. São planos diferenciados, cada um para um tipo ou de agricultura ou de pecuária, seja pelo tamanho, seja pela especificidade do negócio. E eu tenho certeza que toda a família da agropecuária na Bahia, repito, do agricultor familiar ao empresário do agronegócio, sabe que hoje a gente tem uma política de sustentação da agropecuária muito importante. não é por outro motivo que ela vem crescendo, gerando emprego e aumentando a sua participação no nosso PIB.